E as autoridades e a sociedade esperam resultados positivos e urgentes, olha só porquê. Três pessoas ficaram feridas num acidente na BR-259. Foi no quilômetro 144, no bairro Recanto dos Sonhos, saída para o distrito de São Vitor. A polícia militar rodoviária foi acionada e sinalizou o trecho paralisando um dos sentidos. Um dos condutores iniciou a manobra para entrar no pátio de uma fábrica de laticínios. Segundo a PM, ele não percebeu a aproximação por trás de um carro e foi atingido na lateral. Os dois saíram da pista e desgovernado, um deles percorreu cerca de 150 metros invadindo o canteiro até derrubar uma placa de sinalização. Mãe e filha, ocupantes de um dos veículos, sofreram escoriações leves e dispensaram atendimento médico. O condutor do outro carro foi socorrido para o Hospital Municipal de Governador Valadares.